Apesar dos castigos Pra nos socorrer Todo o tempo Apesar dos feridos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança No novo tempo Apesar dos castigos De todos De todos Secados Seja sempre o caminho De todos Apesar dos castigos De todos De todos Estamos nas ruas Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver No novo tempo No novo tempo Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver